E aí galera, bom? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E justamente eu trago mais um vídeo pra vocês de Pokémon Hardcore URICE E aí, como vocês são? Vocês são bons? Eu tô bom demais, mano E aí, já deixaram o like? Não? Então deixa o like aí, mano Bora continuar batendo essas metas aí que está sendo de 10 a 15k de likes Tá muito legalzinho, muito da hora, então me segue no Twitter lá também Que é arroba SkyMS e está na descrição aí também, meu chapo O bagulho que é louco mesmo Só pausa o vídeo aí e vê lá E o que eu pretendo fazer nesse vídeo? Mas antes de fazer tudo isso, você fala Nossa, mas antes tem mais coisa pra fazer ainda em Sky? Tem, tem mais coisa Você tem que estar aí clicando no sininho Pra não estar perdendo nenhuma notificação nova do canal Assim que eu soltar um vídeo, já apita no seu celular Ou no seu tablet, não sei o que você está vendo aí Já vai apitar e você vai conseguir ver o meu vídeo, beleza? E antes de mais nada, eu quero saber também se você viu o vídeo hoje das 10 horas Isso mesmo, corre lá, eu soltei um vídeo de um Hardcore É um trocinho um pouco diferente Tipo, é uma série diferente Corre lá pra você dar algumas risadas muito loucas Porque como eu posso dizer pra vocês É... Eu sou ruim em PvP, vocês sabem E eu tenho azar em Lucky Block Só Pixelmon que eu tenho sorte Então corre lá pra ver Pra vocês terem umas risadas muito loucas Então, belezinha? Posso contar com a Ford vocês lá também Então beleza, vai estar aparecendo um card aí na tela Um can da tela aí Vai aparecer um card aí, mano Aí vocês... Clica nesse card maroto aí E vê o vídeo lá também Depois que vê esse vídeo Ou vê aquele vídeo e depois volta aqui Você que sabe Você que sabe Enfim, chega de papo E vamos pro que interessa hoje Hoje eu quero upar esse Ghastly Quero transformar ele em Gengar E deixar ele pimposão Tchutchuca, mano Deixar ele zica do baile Como é que eu vou fazer? Eu estou com esse special Que eu consigo matar no boss Em algum vídeo meu aí Tá aí ele E o que eu vou fazer? Eu vou tacar o meu... Meu Regigas Bolado E vou ficar matando Né Os Pokémon Basicamente isso Vou dar um Fire Punch E vou ficar ganhando XP O meu Registro aqui, ó Só vai upando, meu parque Ele só vai upando Deixa eu colocar um gelinho aqui E é basicamente isso que eu vou fazer nesse episódio Não entendo Mas vai transformar em Raunter Pelo menos Se eu quero um Ghastly Na verdade Mas se eu der para o Ghastly Não tem problema Já que, ó Que leva aqui, né Vem aqui já um Fire Punch E, mano Só ganhando XP bolada, véi Só XP bolada Eu queria ter feito É... Look Block Eu fazia 100% E aí, tipo Os lendários que vinha Eu matava E ganhava muito, muito mais XP, né Eu não pensei nesse caso Mas deixa pra lá Deixa pra lá Deixa pra lá Não deixa pra lá Ah, não Até dá pra fazer um troço Que é muito longo Oh, my God Não, não dá pra fazer, não Não dá pra fazer, não Não dá pra fazer, não Deixa pra lá Vamos continuar Matando aqui Eu vou mostrar pra vocês Um pouco o pano aqui Daí eu dou um corte Ah, não sei Nós vamos ver o que nós faz aí O bagulho é meio louco mesmo Eu quero deixar ele como guia Eu sei que não vai ter como deixar Level 100 hoje Porque não dá tempo, né Vamos ver esse level 21 ainda É tempo, né Vai um pouquinho de tempo Pra deixar nível 100 Esse Pokémon aqui Eu quero tentar deixar ele No level 100 pelo menos Deixando... Não, level 100 não Digamos que uns level 80 assim Acho que eu consigo deixar ele É Espero eu que eu consiga deixar ele Mais ou menos esse level assim É bem fácil tá o pano Porque tipo, só sai matando tudo aí Ganhando XP Opa, opa, opa Sug punch Opa, mandluck Não, calma Vamos colocar no lugar do cursor Beleza Mesmo que eu não pretenda usar esse combo Eu preciso usar o outro combo com o Gengar Mas é basicamente isso Vamos dar aqui mais um fire E esperar até a hora que... Eita Vai esperar até a hora que nós conseguir aqui, né mano Agora foi com o Milchuzão Bão E ainda tá ganhando XP Yeah Não muito, mas ainda tá ganhando O que que eu... Deixa eu ver aqui Se vocês tem Orbe aqui Às vezes os caras deixam Orbe aqui Porque esses Pokémon são tão... Tão easy de conseguir Que os caras às vezes pegam as Orbe Eu nem vejo Se eu não me desço Eu nem pego, mas O que que eu vou fazer com um Pokémon desse? Deixa Orbe aqui Pra tá upando meu Pokémon Meu Pokémon Ai cara, eu fiz também umas Harry Candy Está lá no meu baú Minhas Harry Candy Acho que eu consegui fazer umas 20 Mais ou menos Por aí Foi um tanto assim De Harry Candy O que que eu saí fazendo? Peguei... Saí quebrando árvores Pra tudo que é lado Basicamente isso Basicamente isso Também tinha algumas maçãs Enfim Tinha maçã dourada também Achei mais algumas perdidas lá no baú Não sei se era do Jão Se for do Jão Já era Peguei Fazer o que É isso aí Mas vamos continuar aqui Porque aqui tem muita coisa ainda pra fazer Tem muita coisa Tem que sair matando aqui Vocês falaram Vocês não quiseram Vocês falaram No comentário Ah, você cai Mostra aí Você matando aí O pano do Jão de Pokémon Então vou estar mostrando aqui um pouquinho Como é que eu faço Popó Pokémon Basicamente quando eu tenho Esse item De XP Eu saio matando tudo Que tem pela frente Só saio eliminando tudo Tipo Não tem o que fazer Não tem segredo A gente só sai assim Bem louco Viu Pokémon Já ataca ali Jera aqui um Fire E fica assim A gente fica desse jeito mesmo E eu fico assim pelo menos Até um X level Aí depois O que eu faço Procuro o treinador Na verdade aqui Se eu ver o treinador Eu vou lutar também Mas basicamente Tá O X-Nap ele não Não quer Quando você jogar Pokébola No bicho E ele não vinha Porque ele não quer Meu Deus do céu Tem uma pedra aqui na minha frente Bom Vamos continuar indo por aqui É Tem muito level ainda Cara Eu tô level 24 Indo com o Gaster Nem Hunter Coitadinho Nem Raulter Raulter Nossa Pô Eu tô na batalha Nossa senhora Esse cara aqui é bala Você é bala mesmo amigo Você é bala Será que você é bala mesmo Toma aqui Eu quero ver Ih rapaz Achei que você era a bala Opa Ele tá evoluindo Eita Raulter Bão Vem pra mim tio Vem pra mim tio Queria mostrar pra vocês aqui Como é que a gente Upa aqui né mano Nós é patrão aqui mano Olha a lindeza vindo Olha o bicho vindo Meu parça Olha ele vindo Olha ele vindo Deixa ele vindo Deixa ele vindo Deixa ele vindo Vem meu caro amigo Raulter Hum Delícia de Pokémon Caraca maluco Nós tem o nosso Raulter Raulter Ai finalmente Ai finalmente um Raulter Deixa eu ver como está ficando esse Raulter Ele tá com 75 ali já Eu espero que ele fique bom Eu sinceramente espero que ele fique bom Eu quero ficar aqui então Eu quero deixar ele leve 50 Pelo menos Ai levar um pouquinho de tempo Eu quero leve 50 Que daí eu tenho uma vida Eu consigo deixar ele leve 70 Opa já tem um treinador ali Opa 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 O treinador não pode Treinador Nós não podem Perder a distância Quando aparece Um treinador Nós vem aqui Já dá o que? Um fire E já vai Que se pide Bobalhão Agora como acabou Nós vai dar um ice Nesse pidinho aqui Pequenininho Basicamente isso E ele perdeu Porque nós é o máximo Iiii Ele zerou Obri mais um treinador ali Oh aqui Tá tendo bastante treinador Aqui Tá tendo bastante treinador Tô ficando feliz Tô começando a ficar mais feliz Mais feliz ainda Nossa Que viu Que bug louco O que aconteceu ali Caraca maluco Você tá loucão Você tá loucão Pra morrer Então morre Meu Deus Nossa Ele era 38 Esse deu XP Ih Pou 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 Olha esse aqui Olha esse aqui Olha o dano Olha o dano Olha esse aqui Olha esse aqui Olha esse aqui Eita porra Não Ganhei um XP Maroto Meu pai Um XP Maroto Maroco O bagulho foi louco mesmo Então ele já leva 27 Caraca Mano Ele tá upando bala Gostei 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 Deixa eu vir aqui Nesse aqui Vou matar esse aqui Vou matar esse aqui Olha os pokémons Como ele tá indo Mano Eu quero muito Conseguir Eu vi que entrou O Iro entrou O Iro entrou Cadê Ele tá aqui próximo Ele tá aqui próximo Cadê 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 Não tá aqui próximo Aí complica Se ele estivesse aqui Eu ia pedir pra ele ajudar Eu trocar o pokémon aqui Mas não dá Não dá Não tá Não tá Não tá Beleza Não tem Vamos continuar aqui Se ele estivesse aqui Eu ia pedir ajuda Pra ele Pedia ajuda Pra ele Fala assim Mano Troca o pokémon aqui Eu não sei Mas nem o que eu tô falando Basicamente isso Eu já tô doido Tô doido Tô fumando banana Tô doidão Mas vamos continuar achando aqui Ver se não tem nenhum treinador Nessa região Essa região aqui Não Aqui não tem treinador Porque aqui só tem monumento Aqui só tem monumento Nunca vi um lugar pra ter Tanto monumento Como esse lugar aqui Mano Eu fico tipo Espasnado Eu fico bem complicado Porque aqui tem muito 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 Os caras abram aqui também Mano Não sei pra que Os caras saem abrindo Bem louco Aí mano Os caras não Né Tá louco Tio Levo já tô Tô levo 28 Então vou chegar Da level 30 já É mano Ó galera Vocês que pediram Vídeo assim Então ó Vocês podem ser bestas aí Mano Se vocês não Estiverem gostando aí Vocês que pediram Vídeo assim Mano Vocês não sejam bestas não Aqui do céu Desimpantes Poliwag 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 Shelder Shelder Mais um Shelder Shelder Nossa Um Squirtle E agora Um Psyduck Por que ela faz Psyduck também Mais Mais Meu Deus do céu Homem Você cheia de Pokémon Obrigado Eu vi que tinha outro treinador aqui Eu espero que esse treinador Esteja um pouco mais forte É um pouco mais forte É um pouco mais forte Vamos ver que nós já Dá o que nele aqui Já dá um Um ice Eita Nossa Já arrebentei ele já Hum Esse meu bicho Tá muito bom Muito forte Homem Mano Eu quero Deixar ele como Raulter Raulter não É Gengar Só que eu preciso De alguém Ah Não tem ninguém Aqui próximo O que é isso aqui Eita Bicho feliz Esse é felizão Vamos já Indo por aqui Vamos já Indo por aqui Para ver O que nós Vamos já Por aqui Hum 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 Ah Tem mais um Pokémon Aqui Deixa eu Rebentar ele aqui É Pou Aí beleza Eita Nois Ah ok 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 Ah Deixa eu ver aqui Bom O que que eu vou fazer Eu vou ver Se eu não consigo Trazer mais alguém Aqui no jogo Pra estar Hum Como eu digo pra vocês Isso está ajudando Eu estar trocando E evoluindo Para o lindo E Fabuloso Gengar Fazendo uma evolução No Gengar Aí já era Meu objetivo com vocês Está pronto Então basicamente É isso aí Deixa eu ver Se eu consigo Trazer Trazer alguém Vamos ver É Eu vou ter E aí galera Bom com objeção E bom galera É o seguinte É o seguinte O nosso Projeto Gengar Eu acho que foi Um barco furado Foi para o água abaixo Acho que não vai ter como Nós fazer Esse nosso Projeto Gengar Que era Conseguir Deixar um Gengar De você Eu primeiro Nem vou O que que é verdade Do meu Gengar Eu só queria Fazer meu Gengar Mas o pessoal Não ajuda Tá bom Não tem problema Não tem problema Eu acho que Foi um fail Acho que Que azedou O Queen Que a minha Sonora Não Eu acho que Não deu muito certo Até o Queen Já falou Não é Queen Que meio que me azedou É mesmo azedou Viu Aí ele falou Então Eu tentei Eu queria fazer Um Gengar Zica Para você Mas não vai dar Porque como vocês sabem É o hardcore Pixelmon Então essa série É muito rápida E acabou Não dando tempo Porque nem está Perto das finais Então basicamente Eu ficaria com aquele time mesmo E é isso Eu acho que não vou conseguir Eu vou ver Eu vou tentar novamente Mas eu acho que não vai ter como Porque ele está lá 29 E eu nem consegui evoluir Ele para Gengar Eu nem tive o prazer De ter o Gengar É triste Se você achou triste Deixa o like Compartilha esse vídeo aí Mano Deixa o like Compartilha Clica aí Nesse sininho aí Mano Clica nesse sino Me segue lá no Twitter Meus parceiros Me segue lá no Twitter Arroba SkyMS Em breve Estarei postando uns vídeos E uns vlogs Vocês vão ver O que vai acontecer Em breve com o canal Então eu vou nessa Valeu Não deixe de conferir O vídeo das 10 E das 10 horas Bora lá Vem o vídeo das 10 horas E falou E fui